Os paleontólogos anunciaram que identificaram no Chile os restos do Gonconquen-Nanói, uma espécie de dinossauro herbívoro. Esta espécie habitou o Vale de las Chinas há 72 milhões de anos, no extremo sul do Chile, onde foram encontradas outras quatro espécies de dinossauros. Gonconquen é um adrossauro, que é um tipo de dinossauro conhecido como bico de pato, que foi muito abundante em todo o Hemisfério Norte, muitos na América do Norte. Apesar disso, aqui no Hemisfério Sul são muito pouco conhecidos. Os restos foram encontrados em 2013 e, posteriormente, os cientistas conseguiram classificá-los. A denominação Gonconquen tem origem na língua dos Terueltes do Sul, povo originário que habitou a região até o fim do século XIX e significa parecido com um pato silvestre. O Gonconquen era relativamente pequeno, com aproximadamente 4 metros de altura e um peso estimado em uma tonelada. Era um adrossauro relativamente pequeno, já que há parentes dele que podem alcançar 12, 15 metros de altura. A descoberta revela que a Patagônia chilena foi um refúgio para espécies muito antigas de adrossauros, que teriam migrado para o Hemisfério Sul muito antes de formas mais avançadas e podem até ter chegado à Antártida. HOfocina Sabendo Stato HOfocina UFina